Aproveitar, deputado, e vamos dar uma passada lá dos estúdios do Jornal do Meio Dia. O Hélio vai fazer uma pergunta para o senhor e a gente vai só aumentar o retorno aqui, Hélio, só um segundinho. Para que o deputado também possa te ouvir e também possa responder os questionamentos, se mostrando bastante revoltado. Por favor, deputado. Tá certo. Tá ouvindo, deputado, hein? Tá ouvindo. Sim. Tá ouvindo, deputado? O senhor é médico, né? Sim. O senhor é médico pediatra? Sim. Sim. O senhor já foi prefeito de uma cidade? Sim, de Itajaí. E o que é que o senhor fez para deixar leitos, para queimados em Itajaí? O senhor fez alguma coisa? Bem, essa é uma outra luta, meu amigo, porque o... O senhor fez ou não fez? Não é o prefeito que vai ampliar o número de leitos, seja de UTI, no caso. Isso tudo é uma política que emana de portarias do Ministério da Saúde e que a Secretaria Estadual de Saúde deve promover, deve implantar, né? Então, nesse caso que nós estamos discutindo aqui, há dois anos, há dois anos, o Ministério da Saúde demorou para credenciar leitos que o Géssio Amarante estava solicitando nessa ala de queimada para crianças. Certo. Mas a Secretaria de Saúde também foi passiva quando ela aceitou essa situação. Foi, foi. E teve que atender uma determinação do Ministério Público Federal, transformada em uma ação civil, civil, que a Justiça Federal determinou a abertura de leitos na área de psiquiatria e juvenil. O senhor sabia disso? O senhor queria dizer que ele tinha essas mesmas autoridades. Como deputado estadual, o senhor sabia disso tudo. É o seu partido que está no governo federal. O Ministério da Saúde é do PT, que é o seu partido. E o senhor, como deputado, não fez nada? Você, meu amigo, eu não sei onde você quer chegar. Você está querendo ver a situação. Não, eu quero chegar na verdade. Na verdade, porque isso me irrita. Eu estou querendo dizer, como médico pediatra e como deputado estadual, presidente da Comissão de Saúde, que constatado este fato, nós estamos fazendo aqui uma análise retrospectiva. Se for fazer análise, se for fazer análise, o seu dado xerém passou oito anos na Assembleia no governo Pedro Ivo Campos, na Câmara, na Secretaria da Saúde, e não fez nada. Não fez nada para quem mate. Agora entra com um projeto aí na Assembleia. É como se é ser muito cara de pau. Eu acho assim. Eu acho assim. Eu acho assim. O senhor, que é do governo federal, diz que o Ministério da Justiça não deu gola, e não fez nada também, como presidente da Comissão de Justiça, o senhor quer que eu regula isso? Que o telespectador regula isso? Por favor, deputado. É, o deputado... O senhor quer falar alguma coisa? Não, não tem nada, ele... Não, não tem nada a falar, então. Com essa opinião dele, com esse tipo de posição, não tem nada a que responder. Não, não tem nada mesmo. Isso é uma avacalhação de tudo. Não, senhor. É apenas a verdade. É do que o senhor... Em cima do que o senhor disse. Isso que ele está colocando é a casa de polícia. Ninguém casa de polícia é nada. A casa de polícia é o comportamento de certos deputados. Muito obrigado, senhor. Boa tarde. Eu não engulo essas coisas, não. Não engulo e não vou mais engolir. Não dá pra engolir. Não dá pra engolir essas coisas. Caso de polícia o quê? É caso de polícia e atitude de certos deputados. Eu venho pra cá, ó. Aqui no nosso jornal aqui, eu mostro aqui. O prefeito, o deputado Dado Xerém. Dado Xerém dizendo que ele entrou com um projeto de queimar... O setor de queimados do hospital Joana de Guzmão foi feito por voluntários. Por voluntários que viram aquilo. Agora, eu tenho pra cá, mas eu tenho que vir a chave da saúde e não fez nada. Do governo federal, é presidente da comissão de saúde. Vai dizer que é casa de polícia? A casa de polícia é a atuação de certos deputados. É assim que eu encaro. É assim que o povo encara. E eu não vou engolir, gente. Não vou engolir, não. Não vou engolir mesmo. Ninguém vai me colocar sapo boca abaixo. Boa noite. Boa noite.